Oi gente, o cantor de forró Seu Zé, famoso principalmente no Ceará e no Nordeste, foi morto a tiros na manhã desse sábado 22, na cidade de Morada Nova, no interior do Ceará. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, a investigação sobre o crime já está acontecendo. Ele é natural do Piauí, mas morava no Ceará. Conhecido como José Lucas e também famoso por Seu Zé, fez shows em várias cidades, como Fortaleza, chegando a ser cantor do grupo Forró de Ouro. Ele era super conhecido e nas redes sociais o público chocou muita gente e muita gente até agora quer saber o que aconteceu. Inicialmente, não existe uma linha de investigação pela polícia, mas todo mundo quer saber por que ele foi alvejado e quem matou o seu Zé. Curte, comenta, ponta, compartilha, bloco social. Tchau, tchau!